A nossa reportagem de hoje é sobre a história de um colégio que atende alunos surdos, numa perspectiva bilíngue de trabalho, na qual a língua brasileira de sinais, a Libras, é considerada a primeira língua da pessoa surda, enquanto que a língua portuguesa, em suas modalidades oral e escrita, é considerada a segunda língua, mas não menos importante. A Sibeli se tornou empreendedora na área de educação em 2002 e criou o Colégio Voltado para Surdos e hoje já são quase duas décadas de experiência. E o trabalho de inclusão continua através dos cursos de Libras e também da pós-graduação. O curso de Libras, oferecido pelo grupo, capacita profissionais e pessoas em geral para se comunicarem com surdos por meio do aprendizado da língua brasileira de sinais. E aí eu estudando vi que eu poderia incidir de uma forma mais estrutural na formação dessas pessoas por meio da área da educação. E resolvi então abrir uma escola bilíngue para surdos. Foi parte assim de um grande sonho mesmo. A nossa proposta pedagógica do colégio tem um ensino regular, onde nós temos uma comunicação direta aluno e professor. Todos envolvidos na escola e na instituição, existe essa comunicação corrente, desde a portaria até a sala de aula. Nossos professores, eles têm a formação específica e são também influentes na língua de sinais. É essa questão que vai trazer a diferença aí para que a gente contribua para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Em 2017, foi criado a ONG Instituto CELI, que ampliou a atuação do grupo com relação à inclusão das pessoas surdas, por meio de parcerias, eventos culturais e acadêmicos, realizados periodicamente como congressos, palestras, simpósios e teatro em Libras. Os meus objetivos eram e são até hoje a real inclusão das pessoas surdas na sociedade. Naquela época, eu ainda tinha um corpo docente muito incipiente, eles ainda não conheciam muito Libras, porque isso já faz 16 anos. E hoje, você vê, a gente está falando muito de Libras, mas há 16 anos atrás não se falava quase. E ainda ela estava começando a ser estudada. Então, foi um trabalho de muita capacitação das pessoas, tanto professores, instrutores, orientação à família, para uma nova filosofia sobre a surdez, que é a filosofia bilíngue, a língua brasileira de sinais, no caso do Brasil, e o português escrito. A pós-graduação em educação de surdos, ela tem um modelo interativo e prático, porque é a vivência com o colégio. Então, essa pós possibilita para as pessoas buscarem uma formação e também entender como é esse processo educacional na vida do estudante surdo. Com isso, surge a necessidade de outros setores, assim como, por exemplo, o EAD, que é um curso que possibilita que a pessoa que não tem condição de fazer um presencial, ele também fica mais próximo de ter essa formação também. O aluno estuda meio período no colégio e, no outro período, é encaminhado para capacitação, cursos ou trabalho em instituições parceiras. O Lucas é aluno e demonstra no olhar a gratidão que possui pelo Instituto. Desde pequeno, não tinha muito conhecimento de escolas bilíngues. Aí foi passando o tempo, a minha mãe procurava uma escola, uma melhor escola de qualidade, e fazia essa procura e encontrou aqui o Instituto CERL. Aí ela me explicou tudo o que tinha, a proposta da escola, e eu fiquei admirada, super interessada e entrei aqui. Faz três anos que eu estudo, hoje estou no terceiro ano, se Deus quiser, vou me formar, e teve muitas oportunidades que me ajudaram. São 16 anos que a escola tem, mostra que o surdo é capaz. Por exemplo, olha eu, eu evoluí muito, estão simulados, textos, e fui aprendendo, e hoje estou muito feliz com isso. A família é convidada a participar ativamente, junto à escola, durante todo o processo de formação. A importância da família, particularmente dos pais, na educação das pessoas com deficiência, é fundamental. Quando eles recebem a notícia, eles costumam ficar muito avalados. E aí então, a nossa contribuição é de acolher esses pais, de dar uma boa informação. O que a gente percebe é que, normalmente, eles são muito mal informados a respeito do que aconteceu com o filho, da alteração que aconteceu, aonde encaminhar, aonde levar na escola, que médico consultar. Então é muito importante que a gente oriente, porque a partir desse momento, a partir do diagnóstico, da informação que ele tem, vai direcionar todo um caminho dessa criança na área pedagógica, na área emocional. Então, eu reitero, é que é muito importante a orientação, o momento do diagnóstico e a informação aos pais e à população em geral. O grupo já recebeu três prêmios ao longo de sua história na educação. Um trabalho marcado pelo carinho, atenção, postura ética perante as diferenças. Um trabalho árduo que visa a inclusão e, segundo a Sibeli, uma trajetória repleta de desafios. Olha, os grandes desafios na construção de todo esse trabalho, durante esses 16 anos, foi aprender a ser persistente. Aprender que, se você tem um objetivo e uma meta, às vezes parece chavão, sabe? Mas não é, não. Você tem que persistir, você tem que ir adiante. Você não pode ligar para o que as pessoas falam. Você tem que ligar para aquilo que você realmente objetiva. Se isso vem de dentro do teu coração, não tem como as adversidades atrapalharem. A gente faz, assim, vem uma adversidade, porque vem muitas nessa área, né? É uma área de minorias, é uma área que não é tão considerada socialmente. Hoje já está mudando. Mas, assim, você tem muitas adversidades no caminho. Então, você tem que transpor. Tem que não olhar para trás, tem que ir para frente, tem que batalhar. Se você recebeu um ou não, você volta a receber outro, até que as pessoas se sensibilizam. A questão de sensibilizar a sociedade para a causa é muito complicada. Porque as pessoas não estão preocupadas com isso quando não está diretamente relacionada à sua própria vida. Se você tem uma pessoa surda próxima de você, você aí se desequilibra um pouquinho e consegue enxergar melhor. Caso contrário, as pessoas nunca ouviram falar, não sabem, não têm informação, não se interessam. Então, se vem de fora a informação, às vezes a pessoa não se interessa. Tem que vir também de dentro. Esse trabalho feito com muita dedicação, hoje atua em algumas frentes. No colégio, cursos, capacitação, inclusão, pós-graduação e agora também com cursos à distância. É preciso que as pessoas estudem ou que elas sejam muito informadas a respeito e que não desistam nunca desse tipo de trabalho de informar a população em geral. Porque é só por meio disso que a gente consegue modificar uma grande estrutura. O pequeno passo, ele vira muito grande quando a gente junta todo mundo. As línguas de ensinais são as línguas naturais das comunidades surdas e cada país possui a sua. Aqui no Brasil, é a Libras. Essas línguas não são simplesmente mímicas ou gestos soltos. Elas possuem regras, assim como português, inglês, espanhol e como qualquer outra língua. O que deve prevalecer é o conhecimento e o respeito. E aí Tchau, tchau.